Eu vou estar trazendo alguns conteúdos de porcelanataria para o canal do Franz, que é o canal O Azulejista E o Franz vai estar fazendo isso aí no nosso canal Então a gente fechou essa parceria aí, tamo junto Se inscreva nos dois canais galera, pedi pra vocês Fala aí galera, beleza? Estão bem com mais um vídeo de Oliveira Arte em Porcelanato O vídeo de hoje pessoal vai estar falando a respeito de massa plástica, certo? Está passando pra vocês aí É o seguinte galera, quando a massa plástica seca Se ela não passou do prazo de validade, não precisa jogar fora Pega e reaproveita a massa plástica, beleza? Isso aqui galera, é resina líquida Ou então pode ser chamado de cola líquida Ela é usada aí pra marmoraria, beleza pessoal? Olha lá como ela cai, tão vendo aí? Ela é bem cristalina Então galera, é o seguinte É o seguinte galera Abriu a massa aí Misturou a resina Até ela amolecer Quanto mais você mistura pessoal, mais ela vai amolecer, certo? Quanto mais resina, mais a massa vai ficar mais mole ainda E pra ter o meio esquadril fechadinho pessoal Se você zerou o seu meio esquadril É só você fazer uma massa legal aí Se você zerou o seu meio esquadril Faz uma massa mole pra ela ficar bem fininha O segredito também do meio esquadril bem fina É uma massa bem mole pra não ficar gordo né galera Aquela coisa gorda, aquela linha né Ó, vocês podem ver aí, já tá misturando Vou mostrar pra vocês o retocinoide pessoal Já tá ficando mais macio Pra tá fazendo o serviço Tirar um poucozinho aqui É isso aí galera Como que a massa fica Fica uma massa boa Show de bola, fácil de misturar E essa dica também pessoal Quando vocês forem aí fazer a coloração da massa Joga a resina também, certo? Joga a resina aí porque Esses pigmentos que a gente usa de chadrez pessoal Aqui ó Esses pigmentos aqui Vai alterando né Vai alterando a fórmula dela Ela vai ficando mais dura Então se a gente jogar A resina fica melhor ainda É isso aí pessoal Mais uma dica pra vocês aí Oliveira Arte do Porcelanato Quem gostou galera Gostou deixa o like, beleza? Comenta aí Compartilha Que vai tá chegando mais dicas aí pra galera, beleza? Então tamo junto aí pessoal Forte abraço a todos aí Valeu, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.